Não chora pai, não fica assim, a gente dá um jeito, você vai ver, eu vou meter um barco lá na feira, você pode ajudar, eu também, eu posso atrapalhar, sabe, eu posso ajudar, olha pai, eu posso lavar carro, me desprego de sinal, ingresso de sapato, qualquer coisa, pai, eu faço qualquer coisa para não ver o senhor assim. Pai, me escuta, eu gosto muito do senhor, me deem a ajudar, por favor, não, pai, o que vocês vão fazer? Só de salão pai, não, pai, pai, o que foi que o senhor fez? Tchau.